Música Saravá, Axé, Mojubá, aqui é a Júlia Pereira, estou estreando com a apresentadora do Bando EAD Podcast, dividindo a mesa com o pai Rodrigo Queiroz e sobre os cuidados técnicos do Henrique Nakandakari. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Júlia, Saravá, Axé, muita satisfação estar aqui na sua presença, você que está nos ouvindo agora nesse podcast. Olá, Henrique. Olá, pessoal. E é isso, vamos lá então, o que significa esse podcast um Bando EAD? É a primeira vez que vocês estão nos ouvindo, mas isso não quer dizer que seja a primeira vez que a gente está gravando esse podcast. Ai, me dei corria! E eu, se você me permitir, Rodrigo, quero chamar ele de, a edição zero, eu quero chamar de Agora Vai, porque, né? Tá bom, a edição piloto Agora Vai. Agora Vai. Agora todas as peças se encaixaram. Mas eu prometo para vocês que vai valer a pena, essa edição tem muita coisa legal. E hoje ainda a gente vai ter, além de umas perguntas cabulosas para o Rodrigo, a gente vai responder o Oráculo, que é um bloco do nosso programa, que se destina a responder algumas perguntas enviadas pelas pessoas lá no nosso canal do Telegram. Que demais, hein? Então, se você quer participar, quer que o Rodrigo responda a sua pergunta aqui no nosso podcast, entra lá no canal do Telegram. Para quem não conhece o Telegram, ele é semelhante ao WhatsApp, só que a gente consegue fazer um grupo com infinitas pessoas. Então, hoje o canal do Telegram do Bando EAD tem mais de 5 mil bandistas e a gente interage lá diariamente, enviando conteúdo. O Rodrigo fala todo dia, né não? Eu falo lá, faço videozinho, é bem interativo. Quando a gente compara com o WhatsApp, é quase covardia, porque é tipo o WhatsApp, só que é muito melhor, né? Então, o link é por onde, querendo? O link é assim, se você não tem o Telegram ainda, você pode baixar ele, né, pelo seu Google Play ou Apple Store aí. Baixa o aplicativo primeiro, e aí você joga no Google lá, canal Telegram Bando EAD, e aí já vai aparecer na pesquisa. Caso você não encontre dessa forma, você pode nos enviar o e-mail no contato arroba umbandead.com.br, contato arroba umbandead.com.br, e pede esse link que a gente te envia. E aí é só clicar no link, com ele baixado, que você já entra. Tá ótimo, então. Então, aguardamos você no nosso grupo do Telegram. Então, o oráculo de hoje é um dos nossos blocos que vai responder a pergunta do pessoal de lá, que eu já fiz na semana passada. Maravilha, vamos lá. A gente vai ter também o firmo ponto ao final, que são algumas indicações de livros, séries, linha do Rodrigo. Então, bora abrir essa gira hoje, Rodrigo? Vamos lá. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. O consumo de podcast no Brasil, no ano de 2019, cresceu em 67%, e segundo Spotify, os brasileiros são o segundo maior mercado consumidor desse gênero de conteúdo no mundo. O site O Globo afirmou em uma de suas manchetes que vivemos mesmo a era de ouro do podcast, 90 anos depois do rádio ter sido considerado o principal veículo de comunicação em massa do país, quando o Brasil era governado por Getúlio Vargas, e o objetivo desse meio era divulgar os feitos do governo. O programa nacional, que foi chamado também de A Hora do Brasil, existe até hoje, e você certamente já deve ter ouvido essa vinheta. Isso mesmo. A Hora do Brasil, hoje, é chamada de A Voz do Brasil, e sua veiculação é obrigatória. O formato do programa conserva sua estrutura inicial lá de 1935. Com o podcast em franca expansão, estando cada vez mais popular, inauguramos, hoje, 21 de agosto de 2020, 153 dias após a quarentena decretada, o podcast Umbanda e a D. Então, Rodrigo, o objetivo desse piloto é realmente apresentar para a nossa audiência, para os nossos alunos e todo mundo que nos acompanha, nos segue, da onde surgiu essa ideia, da onde surgiu de fazer o podcast Umbanda e a D. E eu quero te perguntar como surgiu mesmo para você o podcast Umbanda e a D, e por que agora? Por que a urgência de se criar ele agora? Olha só, o podcast é o novo rádio, né? Que já vem há alguns anos tomando espaço e, cada vez mais, sendo muito ouvido, requisitado, e, talvez, assim como os canais de vídeo na internet hoje, como o YouTube, que é uma televisão aberta e para todo mundo que queira ter o seu canal ali, o podcast virou isso nessa linguagem radiofônica. E aí, eu tive uma experiência com rádio online em 2005, quando eu crio a TV Umbanda Sagrada e a Rádio Umbanda Sagrada, respectivamente, com suas siglas TVU e ARUS. Quem acompanha, desde então, o nosso trabalho vai lembrar disso daí. Foi bem legal, durou algum período, mas não prosperou, porque aí o colégio Umbanda e a D foi tomando uma repercussão e ocupando um espaço e exigindo uma dedicação que não dava para abraçar tudo isso, todos esses projetos simultaneamente. Ali, já fiz aquela experimentação de uma comunicação em voz pela internet, e foi bem interessante. estava longe de acontecer podcast ainda. Passou um tempo, em 2008, ano do centenário da Umbanda, foi um ano comemorativo muito importante. Aí, eu e o Ricardo Barreira apresentamos, em Bauru, um programa Voz da Umbanda, numa rádio AM, Auri Verde, durante o ano de 2008. E aí, foi uma experiência bem legal, e também era transmitido ao vivo, online, essa nossa programação diária, segunda a sexta. E aí, foi uma experiência bem interessante e ficou esse gosto mesmo, pelo rádio, por essa forma de produção de conteúdo, de interação com o público. É uma linguagem diferente e a gente ocupa a audiência, entra em contato com o ouvinte, assim como você que nos ouve agora, numa situação normalmente em que preenche um espaço muito especial. Talvez você esteja no trânsito, em trânsito dirigindo, em trânsito no metrô, no ônibus, ou você está numa fila, ou você está treinando, como eu ouço podcast, correndo. E isso é bem legal. Coisa que a produção de vídeo, que é algo muito comum para nós, algo que está dentro do nosso DNA, já aqui no Bandeia D, não permite, né? Você pode pôr ali para escutar o vídeo, mas você vai ficar sempre com déficit, né? Porque quando você está produzindo vídeo, você usa o recurso visual da pessoa, você mostra alguma coisa, você comenta, olha o que você está vendo na tela e etc. Isso não pode se formar. E é isso, e aí ficou mesmo esse gosto, o tempo passou, o uso de podcast foi acontecendo na Umbanda, e eu lembro, uns anos atrás, o PH, o Rafael Alves, ele teve o Adeptos, né? Salve, salve, Adeptos! Eu sou o PH Alves e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal do Converso Entre Adeptos. Converso com Adeptos, enfim, ele teve o podcast com o grupo e eles falavam de Umbanda e outros assuntos, mais tarde ele migra para um podcast de Umbanda, que é vigente até hoje, e o PH nesse aspecto é algo que eu respeito muito, porque me parece que ele começou num momento ainda mais agresto do uso desse recurso e se consolidou ali, fazendo um trabalho bem feito. Mais recentemente a gente vê surgir muitos podcasts de Umbanda, bons e ruins, e em especial o Umbanda, podcast do David, e diz que, nossa, foi uma grande produção que está existindo nesse exato momento, né? Então fica super recomendado para todos. E é completamente diferente, é musical, é cultural e é lindo, é linda a produção. Eu acredito que depois do Umbanda é o melhor podcast que existe e, enfim, é uma inspiração. Depois que o David criou o podcast, eu falei, puxa, que legal, a gente precisa também ter, né? Ocupar esse espaço. Mas eu não achava o formato, eu não achava o tempo certo, eu não conseguia adequar. E eu queria algo que desse uma possibilidade, a gente tivesse uma infraestrutura que pudesse ser fácil fazer isso, para não ser uma coisa tão manual, exigente como é, como a maioria das pessoas a gente sabe como é. E a coisa foi passando. Em 2018, eu estive em Belo Horizonte para lançar o Poder da Umbanda e dar um workshop de Exu lá no templo de Ogum Sete Espadas, dirigido para o pai Gleno. Uma galera incrível que tem lá. E aí, na volta, quando foram me levar para o aeroporto, o Lucas, que é o Uber, estava Uber naquela ocasião, e filho da casa, a gente foi conversando muito, porque a distância do aeroporto era imensa. A gente conversou bastante e ele falou muito sobre... Ele nos segue há muitos anos, ele nos acompanha e tudo. E ele falou, puxa, mas vocês precisam ter podcast, que eu ouço isso, ouço aquilo e blá, blá, blá. E ficou falando sobre a importância. Eu falei, já pensei nisso, mas acho um pouco complexo. Aí ele foi tentando amenizar essa dificuldade. Falou de outros podcasts imensos da rede, como Nerdcast e outros programas que existem, que estão aí na origem do podcast na internet. E aí ele foi um grande incentivador. Ele me influenciou muito naquele momento e ainda comprometi com ele. Eu falei, olha, Lucas, eu vou pôr para andar esse projeto de podcast na hora certa e eu vou falar de você no primeiro programa. Porque realmente ali eu fiquei bem empolgado, ele falando como é, com as pessoas, números e números. Foi interessante. E aí é isso, a gente está aqui, isso foi em 2018. Finalmente! Agora é 2020, pandêmico. Aconteceu que aí aparece o Henrique para a nossa equipe. Eu já vinha falando isso com você faz tempo e eu querendo, de alguma maneira, trazer você para esse recurso. Você com a sua bagagem técnica, de jornalista, eu acho que a gente poderia fazer algo interessante. E casou tudo, deu certo. Quando o Henrique veio para a equipe, a gente comentou sobre o podcast, ele já se prontificou. Acho que era um desejo dele fazer isso. Muito espertinho, já chegou com o list de equipamento para a gente poder adquirir. Se comprometeu a ser fácil para mim isso. É, fácil até demais, porque eu não tive tempo para me preparar psicologicamente. Pois é. E isso está sendo verdadeiro. Então, assim, chegar aqui, gravar e poder fazer o que a gente ama, está ótimo. E deu certo. Agora é a hora. A hora é agora. E estou muito feliz que a gente possa fazer isso acontecer. E o maior desafio é que a gente faça desse momento um momento diferente de todas as outras mídias que a gente está ali também presente. Não é, Júlia? Então, com isso eu pergunto. O que você pretende trazer dentro dessa programação? E se você pudesse dizer qual é a missão do podcast Umbanda E.A.D. para você, qual seria? Ser relevante. Permanecer em uma presença que pode ser relevante. Que as pessoas possam ter contato com reflexões de umbandista pela vida. E não ficar falando de umbanda exatamente dos seus aspectos internos. Muito embora isso vai ser tema em todos os programas. Vamos falar de tudo que nos interessa. Mas ainda quero que a gente possa, aqui, nesse espaço, refletir a vida. Refletir o mundo. Refletir a sociedade. Refletir temas e temas diversos. Num olhar de umbanda. E que isso possa ser relevante. E possa, de alguma maneira, ser impactante na vida do ouvinte. De modo que faça ele, realmente, ao encerrar o nosso programa, ficar pensativo. É isso que eu espero que a gente consiga. Rodrigo, a nossa primeira edição, que foi transmitida ao vivo, envolveu uma pequena polêmica. Porque a gente usou o nome do programa já criado, do Matheus Salustiano. Umbanda Cast. Umbanda Cast. A gente já pediu desculpa, já se entendeu, deu tudo certo. Mas, assim, diante desse acontecimento, eu queria te perguntar. Enquanto comunicador, líder religioso, pessoa pública e formador de opinião, o que você entende sobre a política do cancelamento, que existe muito hoje na internet? Põe a contagem aí, eu vou pensar. Olha, é o seguinte, a postura foi muito engraçado, e já não é a primeira vez, né? Quando a gente dá uma pisadinha em cima da faixa, né? Há um movimento muito agressivo de irmãos, né? Acho que a cultura do cancelamento já é bizarro por excelência. Essa coisa antidemocrática, essa intransigência com as questões que envolvam um motivo qualquer, por mais que alguém esteja cometendo um excesso, um erro na sua maneira de se comunicar, alguma coisa está acontecendo naquele indivíduo que é uma figura pública, a gente vê toda hora isso daí. Parece que virou profissão cancelador, né? Eu sou um cancelador social, midiático, então que é aquele indivíduo que fica pondo fogo no parquinho, enfim. Bom, para mim isso é sintomático de uma sociedade cada vez mais doente, de questões mais profundas mesmo na nossa interação social, em que há uma polarização, uma agressividade gratuita o tempo todo. Então é algo que a gente tem que se debruçar e é algo que a gente pode discutir mesmo em outros momentos, até com convidados aqui, especialistas, para poder expandir esse assunto. Agora, quando o tiro vem na nossa direção, é muito curioso, porque no nosso particular, em especial, a gente está dentro de um ambiente sagrado, que é umbanda, sempre que está se falando de umbanda, é importante saber que é sagrado. E a gente é plagiado o tempo todo, a gente é alvo de crimes o tempo todo, umbanda, pessoas revendem nossos cursos, pessoas compartilham nossos materiais sem autorização, as pessoas usam conteúdos de forma inadequada, o tempo todo está acontecendo isso, e a gente toma as medidas legais, mas sem maior publicidade a respeito disso. Porque a gente está zelando pelo que é nosso, pelo que é propriedade intelectual, por aquilo que é legítimo, genuíno, e aquilo que é sagrado. E aí eu fico curioso quando a gente vê pessoas que, a princípio, nos admira de longe, ou até participam internamente, e vê um excesso, algum equívoco possa ter cometido, e se volta completamente enfurecido. Eu não sei se é só uma frustração, uma decepção irrefletida, porque poderia pensar, nossa, o que está acontecendo? Será que um bandedê está querendo, na cara dura, copiar o nome de um podcast que já existe? E sem antes consultar, você sabia que já existe? Porque realmente a gente não sabia naquele momento. Tanto é que quando eu tomei contato, eu havia feito uma pesquisa, talvez eu fiz uma pesquisa meio porca mesmo, mas a pesquisa que eu fiz não apareceu o nome UmbandaCast. E, de repente, estava lá. Já existia desde fevereiro esse UmbandaCast do Matheus, e quando eu tomei contato com isso, embora eu tenha me sentido envergonhado pelo erro, você é da equipe aqui, você sabe como eu sou zeloso com o que a gente faz. E eu fiquei envergonhado com vocês, inclusive, com a equipe. Primeiro pela equipe. Puxa, não podia ter permitido acontecer isso, não queria que vocês, a equipe do Bandedê, passasse por esse constrangimento. E eu assumo a responsabilidade, porque eu estou na liderança desse processo. Primeiro foi esse sentimento de constrangimento pessoal. E depois voltei minha atenção para como resolver, como que eu resolvo isso. Liguei para o Matheus. Matheus, a gente está sendo bombardeado aqui, está acontecendo isso, isso, isso. Fizemos um ao vivo no Instagram, você pode consultar. E chamei ele para conversar, para explicar e mostrar que não existe nenhuma tentativa de, enfim, usar um nome que não era nosso, não era original. E foi bom, porque não podia ser um Bandacast, tem que ser um Bandedê, o podcast da fonte, está tudo certo, está ótimo. Até brinquei com o Rodrigo, que a gente sentou na cadeira errada, mas deu tudo certo. Ela estava reservada e a gente não viu a plaquinha, só isso. Mas para finalizar a sua pergunta, acho que eu me estendi, eu acho que a gente está com um problema de intransigência mesmo, essa agressividade gratuita é sintomático na sociedade. Acho que isso é bem perigoso. Nós, enquanto comunidade, deveríamos ter mais cautela, averiguar. E se eu me posicionasse, por exemplo, ah, foda-se, o Bandacast, vou usar mesmo, tenho mais audiência, coisa parecida, aí vamos brigar, aí é paulada. E não é o caso. O que você diz sobre isso, Júlio? O que você pensa? Eu acho que toda manifestação, a favor ou contra, está tudo bem, mas eu acho que as pessoas, elas tomam um lugar de julgamento entendendo sempre o pior daquele outro, pegando sempre o pior. E parece-me que realmente é essa coisa de esperar que as pessoas errem. E eu acho que estar à frente de um trabalho e falar por uma bandeira, dizer sobre as coisas, publicamente, é um lugar muito difícil de ocupar. É muito difícil você falar. Eu sei que existe muita gente aí que pega o microfone e fala muita abobrinha, mas eu acho que é um trabalho relevante, responsável, como a gente vem fazendo. Não é fácil de estar à frente. E as pessoas, elas sempre estão muito prontas realmente para jogar tomate quando acontece. E é engraçado, porque vira mesmo um contágio social agressivo. Então, um joga, o outro joga. A hora que você vê, está todo mundo jogando. Mas por que a gente está jogando? Não importa. Joga aí também, tem tomate aqui, joga lá. O que eu fui surpreendida foi isso, como reverberou de uma forma negativa. As pessoas entenderam como realmente uma forma de se aproveitar de alguma situação ou coisa do tipo. O que é interessante, recentemente a gente acompanhou uma figura nacional famosa, que é o Fábio Assunção. Então, ele com problemas com drogas e álcool, enfim. Então, fizeram um meme num carnaval, não sei se foi em 2019 ou 20 mesmo. Fizeram a máscara dele, uma puta sacanagem, não sei o que. E o cara vivendo a fase bad da existência dele. E agora ele está saradão, está saudável para caramba, está recuperado ali. E eu vi circular também isso, uma fala dele, não sei se é dele mesmo, se colocaram na boca dele. Eu gostaria que as pessoas que jogaram pedra agora elogiassem, agora falassem o que sentem desse meu novo momento. Isso não acontece também, porque se fosse assim, então eu jogo pedra, aí a pessoa se acerta, se explica, agora também vem ao público e elogio e também pontuo. positivamente. Então, a gente vê uma inclinação para o mal pelo mal. Inclinação da agressão pela agressão. Não importa se você acerta, é que sim, seu dever é sempre acertar. Se eu errar, vou te destruir. Porque tem a ver com a frustração pessoal. E aí é mais profundo. Quando você vê alguém atacando alguém, isso diz mais sobre ela mesma e não sobre o erro do outro. E é isso. Em contrapartida, eu também acredito que essa política do cancelamento ela realmente cancela quem está ali falando algo que realmente não condiz com o que ele acredita. Por exemplo, a pessoa sempre defendeu a saúde, vai lá e faz uma coisa que não tem nada a ver com o que é a bandeira dele. E ela se contradiz totalmente no seu discurso. Então, meio que cai a máscara da pessoa perante até as pessoas que a seguiam. Então, aí sim, ela é cancelada com força e vamos dizer que acontece de fato o cancelamento. Eu acho que quando as pessoas tentam jogar tomate ou qualquer coisa em algo que é legítimo e que ali aconteceu mesmo um erro, uma falha, enfim, isso não vai para frente. Pelo menos é o que eu vejo. assim, então... Talvez o que aconteceu com a gente, né? Sim. Agora eu quero perguntar da sua experiência mesmo ao longo dos anos como comunicador, se em algum momento, se no começo, no momento existiu medo, insegurança de se falar alguma coisa, de se dizer e se você deixou de falar alguma coisa pelo medo do que ia reverberar isso mesmo no público? Medo... Acho... forte, assim, dizer, né? Acho que medo mesmo eu não me lembro de ter sentido medo, mas... Acho que eu sempre tenho uma característica pessoal, assim, e que às vezes é realmente interpretar dessa forma, né? As pessoas às vezes me parece que eu sou arrogante e acho que eu sou mesmo. E principalmente lá no começo, que é onde você está mais vulnerável, né? Você está arriscando e você está se jogando e você também está apaixonado, né? Lá nos primeiros anos, você é mais inconsequente. Então, acho que eu fui mais inconsequente no objetivo definido e um propósito bem claro, né? Que era sempre discutir umbanda, né? Levar a bandeira da umbanda e expandir ela, né? Então, me revesti disso daí e cheio de coragem. Então, eu fui mais inconsequente do que medo, né? Então, e aí sofri consequências da inconsequência. Obviamente, muitas vezes. Então, eu não me lembro de ter ficado preocupado em dizer algo. Acho que não. Então, até que por isso algumas vezes falei algumas bobagens também, né? E existe uma limiar entre a coragem de se dizer o que precisa ser dito, que vai contra o que uma maioria acredita e uma fala agressiva? Você acha que é uma linha tênue ou não? É uma linha tênue. E eu acho que eu misturo os dois. Depende da paixão da fala, né? No momento. Acho que quando a gente está muito tocado, acaba sendo mais agressivo. Você quer impor a sua verdade. E aí, acho que ainda tem a ver com maturidade, né? Se pegar o meu discurso mais alguns anos atrás, é um discurso mais inflamado, mais impositivo, mais intransigente. E aí, depois a gente vai aprendendo que é tão chato e é tão é tão improdutivo esperar que quem te ouve te aceite. Então, o que é melhor é você falar pelo prazer de dizer. E aí, deixa as coisas acontecer, né? Acho que quando eu comecei a me me desapegar da minha própria fala, sabe? Não que ela ficou com menos verdade, muito pelo contrário, mas assim, é a minha fala. É a minha verdade. O que você vai fazer com a minha fala e a minha verdade, aí é um problema seu, não é meu mais. Aí ficou leve, aí ficou tranquilo, aí perdeu também ainda mais qualquer tipo de freio, né? E eu não sei, acho que está no DNA mesmo do Umbanda EAD, que é o meu DNA, uma relação transgressora mesmo com o que a gente está fazendo aqui. Quando fala de Umbanda, nós não somos o comum. Nós somos a transgressão dentro de um processo de revolução, é um movimento mesmo. E aí, aí é outra história. E aí o preço também a ser pago, ele é bem específico, né? Tinha reservado uma última pergunta aqui, mas acho que ela vai fazer mais sentido. Se o Rodrigo já esteve em cima do muro, com alguma posição de algo. Eu não, mas acho que em algum momento eu precisei me calar para não criar problema para quem eu não queria. Houve alguns momentos políticos, alguns momentos de discussões mais inflamadas, teológicas, nesses anos, né? E que talvez para preservar a proximidade com o Rubens Saraceni, eu preferi me calar para ele não ter que talvez limpar a sujeira. Acho que isso ocorreu, mas não ficar em cima do muro, não. E acho que talvez por essa posição contundente, eu vivo uma experiência de ser amado e odiado, não vejo ninguém também morno comigo assim, né? Ah, eu acho que eu gosto do Rodrigo mais ou menos, gosto de um bando AD mais ou menos, né? A gente percebe isso no nosso público, né? A gente tem um grande público que nos odeia e um público imensamente maior que nos ama e acho que isso que mostra mesmo, né? O lado, o lugar de cada um. Então, chega de colocar o Rodrigo na parede. E para quem está ouvindo a gente agora, quer indicar aí para os irmãos terreiros, para os amigos, as principais plataformas que vai estar disponível o podcast no Bando AD é o Spotify, Apple Podcasts, Rakey, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, vários castes e, por fim, o Radio Public. Vai ficar facinho, então, encontrar a gente no seu celular, escutar a gente e levar a gente para o seu celular. Rodrigo, chegou o momento agora de a gente responder uma pergunta lá do canal Telegram no nosso Oráculo. Então, vamos aqui com a pergunta mais pedida da semana, top one do Oráculo. Vela de novo? Não, Bela não. Que é Exumirim. Exumirim é trombadinha, é criança diabólica. O moleque é um capeta. É o filho do Máscara. Quem que é o Exumirim? Olha, o Exumirim é realmente ainda uma estrutura mística dentro da Umbanda de muita confusão. e é importante que o ouvinte sempre tenha clareza, ao menos aqui, que existe uma base teológica para a gente se apoiar. Ela não é uma verdade absoluta, ela vem sendo inclusive revista por nós mesmo o tempo todo, a gente coloca isso sempre em pauta aqui, contudo, há que se ter uma linha de pensamento. E por que eu digo isso? Porque na perspectiva popular, empírica, observadora, vai olhar essa coisa do infante na linha de Exu e aí se é na linha de Exu, Exu quem é? Aí você está falando do imaginário popular, que Exu é um errante, um criminoso, uma figura inconsequente, logo, uma criança Exu então é também um inconsequente. Quem é essa referência nossa na sociedade? Ah, é o pichotinho, né? É o cheirador de cola, é o trombadinha, é o... Isso tem a ver com preconceito social, tem a ver com um monte de outras questões mais enraizadas. Agora, não é. Exu não é isso, então a gente tem que começar a desconstruir mais em uma camada mais profunda, primeiro qual é a ideia de Exu, como eu falo Exu de forma geral, não importa se é mirim ou se é juvenil, se é adulto, ancião, Exu tem que ser resolvida, a Umbanda é mal resolvida ainda com Exu, é uma dor da Umbanda isso, então resolveu essa dor, resolveu isso daí com dentro da Umbanda, que Exu não é essa figura demonizada de fato, que Exu não é o inconsequente, e aí entendeu qual é a realidade de Exu, com isso dito, Exu Mirim também vai ser positivamente impactado, e qual é o olhar nosso dentro do segmento teológico que a gente pisa para Exu Mirim, Exu Mirim é um ser não humano, olha só, é um encantado, que vem de uma realidade, de um magnetismo puro do Orixá Exu, e que esses que incorporam, eles são preparados para essa interação com os humanos, por motivos específicos, só que tem um lado interessante de Exu Mirim, que ele é o elo de contato, de conexão do entidade humana Exu, essa entidade que a gente se consulta, que a gente conhece, com o Orixá Exu, ele faz essa ponte, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, na magia, na realidade terrena, com a espiritual, a divina, então, Exu Mirim é essa figura, essa entidade não humana, um encantado de um magnetismo puro de Exu que se manifesta no terreiro e que atua em um campo muito específico que nenhuma outra entidade atua, então, ele transita em realidades não humanas e isso dá a ele uma versatilidade, por isso que antigamente era muito comum falar, ter uma fala popular também de terreiro, assim, que o Exu Mirim faz e ninguém desfaz, porque quando a gente pensa onde ele firma o ponto, é numa realidade que os humanos não têm acesso, então, nenhum Exu humano tem acesso a uma realidade que não é humana, ele precisa ser ultra iniciado em algum mistério para poder acessar, então, o Exu Mirim ele tem uma versatilidade de atuação muito maior e é muito específico, então, ele é muito evocado mesmo em processos mágicos religiosos, ele está sempre numa atividade de movimentação mesmo, não de consulta também, você não vai ver muito Exu Mirim dando consulta, pode ocorrer, mas não é o convencional, responde isso? Sim, e você firma Exu Mirim em casa para quando? Vamos dizer, quando eu acho que as coisas estão muito nebulosas, acho que é isso, a gente fala muito o Exu Mirim ele, quando está tudo complicado ele descomplica, sabe, quando você já consultou Exu, já consultou o Preto Velho, consultou o Caboclo e as coisas não desinuviam, fica tudo ainda muito nebuloso, aí eu chamo Exu Mirim para correr a gira, desembaraçar as ideias e talvez às vezes é efeito espiritual e aí a parada muda mesmo. Muito bom, acho que deu para entender um pouco quem é Exu Mirim para o Umbandista, acho que ficou uma outra... Eu acho que não deu, mas está dito, né? Ai, 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 ficou uma grande dúvida aí que é Umbandista, acreditem, Orixá Exu, né? É, outra história, né? Outra história fica para o próximo oráculo. É novo, né? É novo, cultuar Orixá Exu na Umbanda é algo novo. Então a gente vai para o próximo bloco do nosso programa, que é Firmo Ponto, onde eu e o Rodrigo vamos indicar séries, podcasts, livros e filmes aí para vocês. Rodrigo, qual que é o livro, a série, o filme, o que está pulsando aí nessa mente que você quer compartilhar com o nosso ouvinte do Banda e a D Podcast? Olha só, vamos firmar o ponto hoje lendo Porque Ética é mais importante do que religião. É um livro que eu sempre recomendo e olha só que interessante, talvez o ouvinte esteja esperando, nossa, qual livro de Umbanda ele vai recomendar? Vai acontecer às vezes, mas eu acho que aqui a gente quer discutir muito além do terreiro, pensar além do terreiro. E nesse livro é uma entrevista do Franz Alt com Sua Santidade Dalai Lama e que é interessante porque o Dalai Lama ele está colocando o próprio budismo abaixo da ética. Ele traz reflexões aqui interessantíssimas, não vou ficar dando spoiler, mas que é o ponto central é uma sociedade, uma humanidade positiva é aquela que prevalece no seu comportamento a ética muito além da moral. Moral que é uma leitura comportamental religiosa. E aí então fica a dica. eu vou indicar o livro que na verdade é um capítulo de Gênesis umbandista de Pai Rubens Saraceni que é o livro Orixás Ancestrais. Ele é um livro muito importante para mim particularmente porque desde o início que eu comecei a entender a religião até hoje eu consulto ele assim, sempre. E ele explica sobre o panteão de Orixás e como ele é entendido por nós, as sete linhas. e também tem a parte que diz sobre a filiação dos Orixás que é o que é ser filho dos Orixás. Ele é bem didático eu acho simples a leitura curtinho também e é muito importante para a gente entender isso. Eu indico também aí depois você pode fazer sua contribuição mas eu indico uma série do Netflix hoje que é A História de Deus com Morgan Freeman ele vai vai entrevistando líderes religiosos e destrinchando como foi a crença de Deus por entre os povos por entre a história e porque que a gente entende Deus o diabo divindades da forma que entendemos e o que é real e o que é mito e o que não é dentro de tudo isso. Então fica aí a indicação de História de Deus. E eu recomendo o filme Luta por Justiça também está no Netflix que conta a história real do advogado Brian Stevenson que assume o caso do Walter Macmillan que foi condenado pela morte por assassinato sem evidência com todas as evidências sobre a sua inocência nos Estados Unidos e em um período difícil ainda para os negros e tudo mais e aí ele está vai mostrar como ele faz a defesa e as motivações dele e as outras histórias que amarram esse enredo é muito emocionante e uma discussão necessária aqui nesse exato momento que a gente está vivendo. Luta por Justiça no Netflix fica aí a recomendação excelente para você aproveitar esse final de semana. Então reiterando aqui o podcast que a gente citou ao longo do programa é Umbanda Aruanda Podcast Umbanda Cast e Umbanda EAD Podcast E Umbanda EAD Podcast claro. Então fica a indicação do nosso filme O Ponto de hoje Henrique pode colocar o som da plateia do jogo que a gente está chegando no final Muito Ah 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 Obrigado Eu também gostei Muito Do nosso podcast Umbanda EAD E do nosso piloto Edição Zero Agora Vai E eu quero agradecer aqui a equipe todo mundo que teve muita paciência fez votos para eu estar aqui hoje E agradecer a você Rodrigo pela oportunidade de estar iniciando mais esse projeto Muito obrigado Júlia Obrigado Henrique Nakam Júlia quero te parabenizar nessa nossa décima tentativa Ai Ai De gravar o piloto e realmente valeu a pena a espera e desejo sucesso para você para nós e para toda a equipe aqui do Umbanda EAD que seja algo realmente que some na vida de todos que nos ouvem nesse momento Axé Axé Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este umbandaead.com.br umbandaead.com.br Acompanhe E aí